Como nada, hoje nós vamos falar de coisas que tu pode e não pode fazer Primeira vez que tu vai na casa do sogro Tu nunca sabe como se apresentar Parece uma entrevista de emprego Dá vontade de tu chegar lá, largar o currículo e sair correndo Tu sempre fica com aquelas dúvidas cruelas, né? Será que eles vão gostar de mim? Será que eles são brabo? É um negócio que mexe com a tua autoestima, né? Tu nunca sabe se tu tá bem arrumado Será que o sogro vai reparar no prego do meu chinelo? Tomara que eles não peçam pra eu ir no banco, senão eu vou ficar travado na porta lá do detector de metal É bonito que tem uns por aí que vão conhecer o sogro e a sogra Chega lá, a sogra diz Ah, entra, vamos conhecer a casa Eles já conhecem cômodo por cômodo Uma coisa muito importante Já chega na casa dos velhos com bergamota, torresmo, muda de flor Uma caixa de latão de cerveja, não pode faltar Dica do Badim O mais complicado de tu ir conhecer o sogro É que de vez em quando a tua namorada te dá uma informação Que ela nem precisaria falar, né? Tipo assim Ah, meu pai é muito protetor Esses tempos atrás eu fui apresentar o namorado Ele atropelou ele com o Tobata Mas de resto ele é tranquilo Aí tu pensa Será que eu preciso me preocupar? Aí ela diz Não, a gente escondeu a chave do Tobata Aí tu torce pra tua sogra ser bonita Porque quando a tua namorada ficar velha Vai ficar parecida com a sogra Aí tu chega lá e tu não sabe quem é o sogro e quem é a sogra E quando a tua namorada tem um irmão mais velho Ciumento, mais forte e mais rápido E ele não gosta de ti O que te sobra é botar o chinelo nas mãos e virar em perna Aí a tua namorada te convida pra almoçar Tu não pode comer nem muito e nem pouco Se tu comer muito, já começa um Ah, mas se ali come, hein? Meu Deus do céu, o bicho é bom, né Garfo? Tá preso? Tá amarrado? Se tu comer pouco, eles falam Ah, se ali é um enjoado, não come nada Ah, fresco Uma dica, seja o último a se servir Aí tu vai pela média do que os outros colocaram no prato Haha, batendo também é cultura Outra coisa, nunca tira os cravos do sagu Se tiver galeto, pega camom pra comer Pelo amor de Deus, elogia a maionese da sogra Não esquece, nunca recuse nada de comida Mesmo que tu não esteja com fome Pega e depois que a tua sogra não estiver olhando Dá pros cachorros Também não pode falar muito e nem pouco Tu tem que fazer umas perguntas que vão te render assunto Tipo assim Será que chove? Aquele alto ali na frente é teu? E a lavoura, como é que tá? Outra coisa, ri de todas as piadas que o teu sogro contar Por pior que sejam as piadas, ri Ah, e muito importante Se te pedirem pra que time tu torce Fala que tu não acompanha muito o futebol Melhor tu não torcer pra time nenhum Do que torcer pro time rival Nunca dê pitaco no churrasco do sogro Ainda mais se ele tá com o espeto na mão Tu não quer sair do churrasco com marca de ferro na lombo, né? Não vai querer abrir a geladeira Primeira vez que tu vai na casa do sogro Comeu o chocolate do cunhado As polenta da nona Tomar a polar do sogro Polar do sogro se conquista Outra coisa muito importante Nunca leve uma cerveja ruim E tome a boa do sogro Ele nunca mais vai esquecer disso E se tu for beber Não vai tomar um trago logo de primeira Vai de gavarote Pra ele se acostumar com o gênero pingunço Nunca Nunca Eu disse nunca Negue uma cunha de chimarrão Nunca Pode tá 70 graus E a água pelando Toma Não pode querer ficar agarrando a tua namorada Na frente do sogro Espere ele dormir Que daí de repente tu consegue chegar um pouco mais perto Mas cuidado Que a tua sogra tá de olho Outra coisa muito importante Nunca fala que tu tá desempregado Senão vão pensar que tu é um vagabundo maconheiro Fala que tu é autônomo Que tu ajuda teu pai Que que meu pai faz? É aposentado Não pode peidar Nem arrotar Pelo amor de Deus Se tu for fazer isso Vai perto da bicharada Bota a culpa no cachorro No gato No ralo do banheiro Em alguma coisa Nunca peça pra trocar de canal Assista o que a tua sogra tiver vendo Conversa sobre a novela Se tu não assiste Inventa E outra coisa Não vai querer pegar o controle Que tá em cima da barriga do sogro Se ele tiver dormindo Se ele te pegar com a boca na botija Vai ficar mal pra ti né Não pense em dormir lá A primeira vez que tu for É a casa da sogra Não hotel pra marmanjo Não vai querer chegar na casa do teu sogro Falando as gírias da turma do fuminho né Cê é louco tio Cês tem que colar na minha baia lá Tá ligado Conhecer meus coroas Ô Os velhos são maior firmeza Nunca 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 Reclame do cheiro do aviário A não ser que tu tá disposto A passar perfume nas galinhas Uma por uma Tenta evitar de fazer o número dois Na casa do sogro Mas se tu tiver que fazer Tu tem que ser ninja Já faz limpando Puxando a descarga Tem que ser ao mesmo tempo de fazer xixi Não seja gavola Nunca Jamais Não vai querer chegar na casa do sogro De moto barulhenta Ou auto rebaixado Com som alto Tu tá pedindo pra levar choque né Se tu for na casa do sogro Num domingo Chega cedo pra ir na missa Na igreja Tu tem que cantar todas as músicas Balançar as mãozinhas Bater palmas Tudo Se tu chegar na casa do sogro E tiver cachorro Já passa a mão e faz amizade Que daí eles vão dizer Olha ali ó O cachorro gostou E tu sabe que ele sente as coisas Se o velho te oferecer cerveja Ou vinho Toma um gole pra experimentar Mas só se tu não for dirigir Não esquece de palitar os dentes Depois do almoço Não vai querer dar tchau pra sogra Com os dentes por alface né E aí colonada O que mais pode e não pode fazer A primeira vez que tu vai conhecer O sogro e a sogra Comenta aqui E compartilha esse vídeo E não esquece de marcar A tua namoradinha Ou o namoradinho Que passou pela situação Junto contigo Um abraço do badinho E fiquem com Deus Tchau tchau